Os moradores do Grão-Pará estão em festa. A Prefeitura de Nova Iguaçu acaba de inaugurar a Escola Municipal Professora Creuza Alarcão Sobral. Esta unidade vai beneficiar os moradores da Estrada de Madureira. Com investimento de aproximadamente 3 milhões e meio de reais, a escola dispõe de pátio coberto, quadra poliesportiva, vestiários masculino e feminino, banheiro com acessibilidade, piso pododátil de borracha, 10 salas de aula, sendo uma para crianças com necessidades especiais, biblioteca, refeitório e área de lazer. A educação é a solução para todos os problemas. Qualquer problema que nós visualizamos na comunidade podem ser resolvidos a partir da educação. Então, a construção de uma escola, que a partir da arquitetura é tão bonita, mas que por dentro o trabalho do corpo docente, de toda a equipe diretiva, também quer corresponder a essa realidade, é fundamental para essa comunidade. Porque com a educação nós resolvemos todos os outros problemas do entorno. O prefeito resolveu o problema dessas crianças. Nós agradecemos muito ele. Nós queremos fazer a inclusão da periferia com os centros no agosto. A unidade escolar funcionará das 7 da manhã às 3 da tarde.